Anny Matarazzi Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acenderá e dar Mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero pra mim Obrigada Obrigada